Ai, ai, vou zoar aqui no cara! E aí, bebê, beleza, seu louco? Eu não tô querendo sair daqui de dentro, não, cara! Toma, irmã! Não! Ai, por que você fica me trollando só porque eu sou um bebê vilão? Você é feio, meu irmão! Você é feio, meu! Você não tem Jordan, bro! Você é um pobre, bro! Ai, por que eu sou feio? Ai, eu sou um bebê fino, você é ali pros Plankless, só que eu preciso pegar um blogeado! Você é um bebê vilão da Deep Web, e eu sou o bebê, minha aranha preta, muito superior ao vilão! Não acredito que você tá fazendo bullying comigo! Só porque minha fralda tá cagada! Exatamente! Ela tá cagada e você é baixinho e super atalhado, na minha roupa, muito mais legal que a sua! Ai, meu Deus! Eu já sei! Você vai ver! Eu vou comer chão Plankless ainda neste vídeo, garoto, tá bom? Você não vai comer meu Plankless nada, seu bosta! Ai, eu vou te encontrar no final do vídeo! Me vou comer chão Plankless! Guarda aí o que eu tô falando! Guarda o que eu tô falando! Ah, vai pra casa do caramba, seu idiota! Ai, guarda o que eu tô falando! Eu vou descer nesse rio de bosta! E vou achar alguém pra me ajudar a acabar com você, meu deslachado! Vai com Deus, malandro! Galera, olha que loucura que tá acontecendo! Parece que o bebê Homem-Aranha Preto tá zoando muito o bebê Venom, galera! E eu quero saber o que ele vai fazer pra melhorar isso! Eu tô achando que o bebê Venom vai acabar tentando evoluir pra virar um Venom superior e depois se vingar do bebê Homem-Aranha Preto! Mas, como dizia o tio Ben, não viva com um minuto de vingança no seu coração! Tô muito curioso pra assistir essa aventura até o final! Se você também tá, vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal BrickGames porque tem três vídeos todos os dias, vídeos super legais que eu tenho certeza que vocês vão adorar assistir! Beleza? Então bora ver o desenrolar dessa história e como que isso aí vai acontecer! Eu sou um flagajão! O quê? Bebê Venom? O que você tá fazendo aí, garoto? Não, eu não sou o bebê Venom, eu sou o Venom Bebê! Eu tô te olhando! Que loucura! Você tá feio que dói, hein, filho! Ai, não fala isso! Todo mundo fala isso! Quer ver, ó! Toma pra você, hum! Toma pra você, então! Ai, seu engraçado, não faça isso para uma criança! Acosto que você sofre muito bullying na escola! Sim, porque eu não consigo evoluir pra ser o Venom! E tem um galotinho, um homem-alanha preto, que tá tirando o sarro da minha caula! Ah! Deixa de ser, idiota! Quando você sofre bullying, você tem que procurar parar de sofrer bullying! É, isso é tudo um mindset! Eu devo mudar a minha mente, só que eu quero evoluir! Eu quero virar! I am Venom! Quero comer cérebros, pranks e rins! Já tô aviando que vai dar ruim essa treta aí, brother! Você quer evoluir e se tornar cada vez mais poderoso? Sim, me ajuda, minha vida, por favorzinho! Por favorzinho! Senão eu vou ter que acabar com a sua raça! Beleza! Vamos evoluir através de beijos! Ah! Eu nunca beijei, Patuzinho! Beijos mágicos! Tá me entendendo? Tô entendendo com certeza, Pato! E é, quem que vai ser a primeira garota que eu vou beijar no rosto, né? Porque eu sou o bebê! Sim! A primeira garotinha que você vai ter um romance vai ser a bebê Sonic! Ah! A Rosinha! Exatamente, garoto! Chega aí no meu mundo só! Ai! Um mega tratorzão pra encontrar a Rosinha! Esse é o carro do Pato, Lilo! Vamos, menina! A bebê Sonic, ela gosta de ficar em lugares super arejados, onde tem praia e mar! Vamos na praia! Vamos! Sai da frente! Que lá vem gente! Eu tenho que ir! Eu tenho que ir! Olha ele aí! Ela tá no lugar arejado! Olha! Ela tá ali! Ah! Agora você tem que passar uma cantada nela! Se ela gostar, ela vai te dar um beijo! Deixa eu pensar em uma aqui! Gatinha! Eu não sou um foguete, mas vou te levar pro céu! Olha! Que cantada bonita, bebê! Ah! Improvisei aqui agora, mas já deve existir essa porcalinha! Você quer um beijinho? No rosto! Vou ficar lá de ladinho! Beba! Ah! Que energia! Agora a gente vai brincar de noite e de dia! Já virei um Venom super, hein? Muito legal, senhor Venom! Agora, você vai poder evoluir para a próxima versão que se torna o Anti-Venom! Muito mais poderoso! É, não! Olha os pulmões, pâncreas! Vou devorar essa garota! Não, não vou devorar a garotinha porque ela me ajudou! Ah! Isso! Seja grato pelos seus amigos! Vamos entrar no Caminhão do Pato! E vou embora! Ai, meu Deus! A Ladybug gosta de um cara meio bruto! Não! Ela gosta do Cat Noir! Cat Noir! Mas a gente é preto nós dois, então ela vai gostar! Sim! Ai, ai, Venom! Vamos indo! Que lugar que ela fica? Lá no clube! Ah, bora pra lá! Bora! Galera, agora os dois amigos vão atrás da Ladybug pro Venom tentar ganhar um beijo dela! Será que ele vai conseguir pra continuar a sua evolução? Vamos ver se ele depois disso vai lá se vingar no esgoto do bebê Homem-Aranha Preto! Ah! Tô me chegando, Venom! Ali, né? Ali ela tá dançando! Who dance? Ah! Pato, quase que você cai no colo dela, maluco! Ai! E aí, Marinette! Tem um amigo meu que tá querendo, apaixonado por você, te dar um beijo! Oi, Marinette! E vocês tentam passar uma cantada! Ai, mais uma cantada! Deixa eu avançar! Oi, Deus! Marinette! Eu não sou um canivete, mas eu quero combinar com Marinette! Gostou? Ai, eu adorei! Vamos beijar, Marinette! Adorou! Agora a gente pode beijar de... Ai, meu Deus! O poder está em minhas veias! Ah! Ah! Uau! Tive, Venom! Agora sim, Pato! Poderei assustar aquele... Bebe Homem-Aranha Preto! Entra aí! Vamos indo, então! Agora você vai se vingar dele, é? Ah, vou lá se ving... Não! Você acabou com a Marinette! Ah! Eu não acabei nada! Bora pra lá, Patinho! Vamos! Estamos chegando, cara! Vamos ver! Ah, está aí esse pestinho! Ah! Tchau! Valeu, Venom! Até a próxima! Ah! 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 Você virou... Você virou albino! Ah! O quê? Vai ficar de bullying pra mim, bebê? Ai, seu idiota! Ah! Seu idiota! Seu idiota! Ah! 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 O que não importa, galera! Sabe o que importa? Não é você mudar o seu físico pra poder agradar alguém e não sofrer bullying, mas é mudar o que está na sua mente! Eu devo me acostumar do jeito que eu sou! Ah, droga! Tchau, seu otário! Agora você tomou todos os hormônios do ratastão, trimbolone e agora vai ficar todo luxo! Tchau! Iba! Galera, muito obrigada a todos que acompanharam essa aventura até aqui! Se você curtiu, deixa o joinha! Até a próxima e tchau!